Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! E o Tchelo vai receber o nosso querido Tchelo e o El para fazer a abertura. Bom, o clique do Tchelo vem tirando também o Thomas. Tem uma smoke que complica um pouco. O reload está feito. Eles recuperam o C4. Podem sim trazer o seu plant. Porém, trabalhando tático, a equipe da MIBR decide mudar o seu posicionamento, meu amigo Nandinho. Deram uma acalmada no round. Sabiam que as smokes estavam para dissipar ali. Agora tem que acelerar. O tempo está ficando curto. A rotação é rápida. Tem que plantar essa C4. E bom, né? A gente está bem longe. Está tranquilo. Vamos, Tchelo. E está aí. Plante feito. Olha o Tchelo na briga. Já acertou um pouco de bala ali para cima do Sext. Tem o Yael ainda marcado. Esperando os jogadores, os britânicos, fazerem sua abertura. O clique é bom. Já acerta mais uma. Ele também recebe. A Indústria aguardando. Pode ter passagem. Quer estourar a equipe da Endpoint. Vem clicando. O Surreal vem acertando. E o Surreal faz mais uma em cima do Tchelo. Traz o Defuse Endpoint. A equipe da MIBR vem na abertura. O Tchelo está virado. O Thomas já vem puxando. E também espota já seu posicionamento. O SHZ. Não olhou. Veio para cima. Agora o Thomas já levando ele. Clicou o botão. Tentou. Lança a granada em cima dos jogadores. Faz o spray. Tem só. Vai forçar. O Tchelo já fez o pré. O Messe está esperto. Consegue levar ele. Surreal acertando o SHZ. Boltz vem cobrando. Crucial Exit já tem. Ali a entrada para a Início Bombi Site B. Max acertando a bala em cima do Yael. Vai ter passado dois jogadores. Exit. Fez o spray. O Messe tira. Exit. Vai sobrar apenas o Boltz agora para contar a história. Ele encontra dois jogadores. Está querendo forçar. Postou agora. Veio, claro. Aquela granada tabelada. É, meu amigo. Vamos. Já acabou a explosão. Pontão na mão. Passagem da porta. Rolou o utilitário. Ele também já se reposiciona. Vai tentar cobrar os jogadores. Percebeu o braço. Incendiaram seus pés. Ele não sente o fogo, meu amigo. O Boltz queima. Ele vai ter entrada novamente para Início Bombi Site. Olha, o Thomas tirando o SHZ. Agora sim vem cravando mais uma para ser um desite. Yael também está na passagem. Ele tenta a abertura. O Molotov que bate mais uma tabela em 100% em cima do Thomas. O Cello que, claro, puxa o spray com a soca 47. Consegue finalizar ele. O Boltz vai tentar cobrar. O Messe percebe. Faz o spray. Tira o Boltz. Ainda temos o Cello e o Yael para tentar segurar este Bombi. Mesmo que já tenha um recuado. E, claro, tem a passagem ali do Yael, né? E no posicionamento onde o Boltz quer tentar entrar. De onde exatamente está o Messe. E ele já capta essa informação ali. E agora é na mira, realmente. A SHZ tem muita mira. Tem que torcer para que ele conseguir. Mas aí o Messe pega de lado. O Boltz troca. Fica um 4x3 complicado. Olha a abertura. Boltz vem acertando o Thomas. 3x3 agora. Pode ser realizado. Spray bom. O Boltz leva. Vai marcando. Meu amigo do céu. É um 4K nas mãos do Boltz. E o Yael chega. Na end point. O clique é bom. Mas o Thomas acerta a SHZ. Tchau. Já solta também seu smoke. Tem jogador atrás. Já consegue cobrar o White Max. Drupou ser 4 a frente dele. A abertura de novo. Agora sim. Tchelo vai cravando mais uma. Toma. A bala do Thomas para cima dele. Yael. Ainda por longe. Está fundo do bombe. Pode perder a passagem. O Messe crava para cima do Yael. Sobra o Boltz. O Exit para tentar resolver. Plante sendo feito para dentro desse bombe. Site B. Chega os dois jogadores da equipe da MBR. Já vão começar a trabalhar com seus utilitários por parte da equipe da end point. Está armado agora, né? O Messe para tentar cobrar. A bela granada do Boltz em cima do Thomas. Agora sim. Bela bala do Chelo. Vem acertando. São duas em sequência. Leva o Messe. Tira o Thomas. Boltzão de longe também. Já acertando o Crucial. Está aí. Vai sobrar apenas o Mike Max. O Serial para contar a história. 5 jogadores para a equipe da MBR. 44 segundos. 5 jogadores ali. Ele percebe. Leva o primeiro. Espreia longo. O Boltz vem tirando agora o Temas. Mas enquanto isso o Mike Max já acerta o Boltz. Passagem rápida. Vão tentar entrar ali pelas costas do Bomba e Site B. Enquanto isso não vira jogadores. Agora sim. Se reposiciona a equipe da MBR. Pode ter abertura. Dito efeito. O Yell. Leva o 1. Leva o 2. O Crucial vem tirando o Yell. Tem o SHZ também posicionado. Cobre o Crucial. 15. Pra Endpoint. 7 pra MBR. O Yell já acerta. Um tiro de CZ pra cima do Messe. Chelo contou 1. Contou 2. Na terceira bala que ele acerta também o Serial. Vem tirando o Thomas e o Serial. Olha. Tentou de novo. Puxa aqui a 47. Vai ter abertura do Crucial. Ele não sabia que estava armado. Chelo tentou rujar de longe. Tem que encaixar, mas o Chelo não deixa. Spray bom, controlado. Já consegue acertar o Thomas. Tá aí. Smoke feita por sinal. Flashbang estourada. Vai tentar pegar de novo no timing da Smoke. Ele vai acertando. Marca 3 jogadores. É o Chelo brilhando de novo. O White Max chega junto. Mas o Yell de longe vem tirando o White Max. Faz duas. Nossa, cara. Botão tá esperto. Enquanto isso, o Thomas entrando o Chelo. E ela foi pro rush. Correu em cima do Thomas. O bolso tá chegando. Já vem cobrando ele. Tá aí. Flashbang feita de novo. Plante sendo realizado. 3x2 na tela. Tem marcação de cima dos jogadores. Ali pro posicionamento do Bolts. O White Max ainda não tá com a mira fixa. Bala do Shreel pra cima do Bolts. Vai sobrar só o Exit contra 3 jogadores e plant da C4, cara. Tá só. Voa Flashbang. Tenta marcar. Ele ainda pelo fundo do bombe. Ele também já puxa a sua grande sendiária. Vem agora com a coach nas mãos. O Shreel tá esperto. Pode fazer aquele click. Spray feito. Exit lá é o primeiro. Marca o segundo. Puxa agora a grande sendiária. O White Max vem. Não. USP, meu amigo. O Exit levando 3. Traz o Defuse. Puxando muito essa responsabilidade aqui. E vai ter que ser eficaz mesmo atrás de uma Smoke. Pera só. Essa aqui é tirando o White Max. O Mazzy não perde tempo. Já consegue levar a CHZ. Então fazer os trades por dentro da Smoke. Plante sendo realizado. Tem claro a marcação. Ainda recuada o prédio da MBR. O Bolts por dentro da Smoke. Vem acertando o Mazzy. Daí, cara. Sobra apenas o Crucial pra contar a história. Exit cobre o Crucial. Sim, ali o nosso querido Exit. Ao mesmo tempo o Mighty vem chegando. Exit percebeu. Mighty cobra ele. Spray por dentro da Smoke. Tá chegando já mais o tempo necessário. Mais da metade do tempo necessário. Tem o Yael trazendo o Defuse. Vai ser no Ninja mesmo. Meu amigo tá confiando. A MBR fecha. Não consegue trazer. O Mazzy vem tirando ele. Bolts pra tentar acabar a gasolina. Tá com 1x0 na MD3. Tá com a passagem. Olha o clique. Tomaz já acertando o SHZ. Exit também chega junto. Claro, recuada. 56 segundos de partida. X-Face. Mighty Banks. Também já subindo lá pela ligação. Vai por dentro do banheiro. Na verdade, passou em torno dele. Querem forçar pra dentro desse Bomb Site A. Olha o Tchelo. Mirou. Yael fica lá pelo banco. Clique do Tchelo. Entrando acertar o jogador. Foi de um lado pro outro. Engaixa do Thomas em cima do Tchelo. Agora sim, o Crucial já vem finalizando também o Yael. Plante sendo realizado. Digito o código da felicidade. Bomba plantada pra dentro desse Bomb Site A. Sobrando apenas o Boltz. E o Exit pra contar a história. Thomas vem ali. Mas o Exit já crava um balaço pra cima do Thomas. Ao mesmo tempo, clique rolando. O Shrel vem tirando o Exit. Sobra apenas o Boltz contra 4 jogadores. Acertou a primeira. Faz o Mat Max. E retornar pra tentar pegar ele. Crucial não acerta o clique pra cima do Exit. Smoke feita ali pra dentro do cimento. Thomas tinha a pezinha. Acerta o SHZ. Enquanto isso aí. 4 contra 4. Yael de novo. Vem cobrando o Mat Max. AC4. Dropa à frente dele. Pós de abertura do Thomas. Briga boa. Mas o Thomas acaba saindo da melhor. Em cima do Yael. 3x3. Tá aí. Exit de novo. Pelo cimento. Incendiado aos pés do Surreal. O brinquedo dá aquela desacelerada. Tá o Crucial bem na direita. Dito e feito. Exit já consegue levar o Crucial. Sobra apenas o Surreal contra 3 jogadores. Estoura a granada à frente dele. Fica ali com 59 de vida por sinal. Vai tentar a abertura. Mas o Tchelo cobra. E tá aí meus amigos. Pois a BR conseguiu recuperar. Foi progredindo de pouco em pouco. E ainda tem sim. As suas chances e as suas possibilidades. E agora o SHZ. Finalizaram o Thomas. Agora sim. Flashbang estourado novamente. Surreal tira o SHZ. Crucial acerta. Exit. Dois jogadores restantes por parte da equipe da BR. Tanto o Boltz quanto o Tchelo. Por falar em Boltz. Já tá lá pelo céu. Acerta o Spray de longe. Pra cima do Surreal. Manda aquela Flashbang tabelada. Vai cobrar de novo. O plantio tá sendo feio. Ele quer pular. Já vem trazendo mais uma. Meu amigo do céu. Pode clicar por dentro da Smoke. Aparece todo o Maze. Tá aí ó. Tchelo já marca primeiro em cima do Surreal. Tem que gostar de vir de Yael. Comprar o jogador. Prolongou o spray. Mas o Thomas encaixa o headshot em cima do Yael. Tchelo com a marcação no banheiro. Já tá avançado por Sinai. Pode cobrar jogadores. Olha só. Trade feito. O Thomas é na abertura. Yael tentou pescar. Não consegue pegar agora sim. Fica só no entorno. Já lança também Smoke. Para evitar esse avanço. Por parte da equipe da Endpoint. E tá aí. Três jogadores restantes. Por parte da equipe da Endpoint. Já se espalham. Ali na tentativa de entrada. Para o A. Mas também já se direcionam. Para tentar forçar um B. Enquanto o CMBR. Tem potencial para marcar os dois bombsites. E separam exatamente. Dois para cada lado. Tá aí. Existe. Esperando. Might Max do outro lado. Existe. Temer fixa. Pode pegar o Might. A abertura do Crucial. Para existir alguém marcando lá pelo cimento. Mas na verdade. A marcação do cimento. Vai ficar bem mais equada. Com o SHZ dentro do Pompe. Trinta e dois segundos. Tem que se decidir. Os jogadores por parte da Endpoint. De que feito. Vão trazer a entrada. Ele existe. Tava cego. Acertou o Might Max. Agora sim. Crucial vem chegando. Mas existe. Já retorna para cima dele. Será que puxa. Puxa bem demais. Não. O Exit leva três. Apertar mais para a equipe da Endpoint. Pode ser virada por parte do time da MBR. Olha o Tchelo. De novo clicando. O Boltz atira o Might. O Tchelo. Faz aquele. Não escova em cima do jogador. Srio. Grafando. Leva o Boltz. Acerta também o SHZ. Olha o trade. Executado no time correto. O Crucial pode aparecer agora sim. A C4. E dólar para o Tchelo. Falta só cinco segundos. E dito e feito. Mas são três jogadores juntos. Independente do sentido daquele avanço na liga. Eles iam conseguir ter essa trade kill. E agora caminharam muito pelo mapa. Para agora sim finalizar o round para B. Mas tem muita bomba sendo devolvida aqui. Olha isso. O Might Max não consegue puxar os pé a tempo. O Boltz vai cravando em cima dele. O Crucial já acerta. O Boltz por sinal. Está no sem saída. Ali o Thomas e o Crucial vem também na abertura. Tentaram clicar para cima do Tchelo. A bomba foi devidamente plantada. E está aí. Está aí. Conseguiram plantar. É só trabalhar bem no after agora. Olha o Crucial. Espera. Olha o spot de um lado para o outro. Pode fazer só a marcação. Tem a guarda ainda. O Yael. Pode clicar. Pulo. Feito. Já acerta para cima do Yael. Mas assim ele está posicionado. O Tchelo também por baixo. Só tentando trazer resultados. Olha só. SHZ. Ventura no MES. Agora sim. O Yael. Acerta o Crucial. Sobra apenas. Tomas o trem. Ali em direcionamento do Cell. Briga com o Tchelo. Acerta a bala em cima dele. Mais uma para o Yael. Mas no final das contas. Não tem muito o que fazer. C4. Está plantado. Exit finalizou. Olha só. Tchelo vê como entra em freg. Agora sim. Já consegue acertar o Mike Max. Bela bala do Yael. Em cima do Surreal. Thomas ainda esperando na frente do cano. Dessa smokezinha ali. Que dá uma certa segurança para ele. Porém. MBR consegue concretizar seu plant. Nossa. Conseguiu. O time. O Thomas chegou pelas costas. E o Tchelo vem finalizando o Thomas. Agora sim. Olha o Christian. Está lá de longe. Tentando acertar de novo. O SHZ. Não deixa o barato. Vem tirando ele. Sobra apenas o Messi contra três. Não está tão favorável. Mas mesmo assim vão tentar ainda forçar ali por dentro da região do cano. Dito feito. Conseguem já essa entrada. Tem marcação. Clique. O Mike Max ali. Já recebendo seus tiros ao mesmo tempo. Temos o Thomas ali recuado. O SHZ. Vem tirando o Mike Max. Olha só. Thomas espera. Clique feito. Agora sim. Levando o Yael. Abertura do Tchelo para cima do Thomas. Tem o clique de longe. O Botts finaliza o Messi. Os jogadores ficam naquela trade. Mas ainda não traz animações de dentro dos lados. Mas agora sim. Olha só. A MBR acreditando. Vem o Tchelo. Levando o Real Bolt. Já acertou o Thomas. Tchelo tirando o Mike. Lá de longe. O Crucial acerta em cima do Tchelo. Leva o Bolt. Porçando pelo parquinho. Vindo pelas costas. Tem que tomar cuidado aqui para a MBR. E depois está soltinha para se movimentar. E olha só. O Mike exportou. Vai tentar brigar no parquinho. Graças a Deus que não acerta nada. Ao mesmo tempo. O Exit vem finalizando o Crucial. Sobra só o Mike Max e o Surreal. Para essa entrada rápida e explosiva da MBR. Dentro do Bomb Site A. Está aí. Passagem feita. Surreal vem clicando. O Boltz não deixa. Vai sobrar só o nosso querido Mike Max. Sozinho. Contra quatro jogadores da MBR. O clique é feito. A aventura ao mesmo tempo. E olha. Está na pontinha da Smoke. Surreal vem tirando o SHZ. Está te bem alta por sinal. Cliques na tela. O Boltz já acerta mais um. Olha só. O Messi está indo para cima do Boltz. 2x2. 2x1. Agora na tela. Sobra apenas o Messi, meu amigo. Ele solta a Smoke. Não tem informação. Faz o clique. Vai tentar trazer o Ninja Defuse. Traz o Dibri. Defuse rolando. Ele tem o Defuse Kit. Mas não. Não. Não, meus amigos. Olha o Over. Olhou para cá. Olhou para lá. Agora sim. Sai de dentro do banheiro. Pode fazer o contorno. Pega sim. O Messi nas costas. Já dessa ligação. Vai tentar cobrar o jogador. Agora sim. Mais uma vez. Trazendo o abate para cima do Surreal. Enquanto isso, retorna todo mundo para tentar a entrada para o V por parte da equipe da Andy Ponte. A MBR percebe isso. Já refaz o seu posicionamento. Olha só. Olha a SHZ cobrando. Tira o Thomas. O Crucial vai marcando para cima da SHZ. Tem um contorno sendo feito. Boltz na frente para levar o Crucial. Faz mais uma. 22. Agora é regra. O jogador vai tentar forçar. Olha a abertura de novo. Surreal levando a SHZ. Boltz já finaliza. O Thomas por sinal. O Crucial acertando o exit. 3 jogadores restantes por parte do time da MBR. Bora ver. Olha o Boltz. De novo. No spray. Acerta o Mad Max. Vem tirando também o Surreal. Está aí. Encaixando novamente. Sobra apenas 2 jogadores por parte da Endpoint. Tenta encaixar. Crucial ficou com 16 de vida. Boltz. Late longe. Faz o spray a MBR. Marcos. O Pontes. Exit também quer fazer aquela abertura. O Mike vai chegar junto. Bom clique do Exit para cima do Mike. 4 jogadores restantes por parte do time da Endpoint. Exit ainda está ali no aguardo. Crucial. Gravando essa bala para cima do SHZ. 20 em segundos de partido. O clique do Exit para levar o Thomas. Mezzi não perde tempo. Já acerta também o Exit. Olha o clique de novo do Cello para cima do Mezzi. Vai tentar novamente. O Boltz. Já vem finalizando o Surreal. Está tentando clicar. Crucial. Veio para um lado ou para o outro. Flash Bang à frente dele. Crucial vai tentar a passagem. O Boltz finaliza o Crucial. Está aí meus amigos. Deco. Exit na abertura. O clique do Boltz é bom. Já acerta o Mezzi. Olha só novamente o Yell. Vem cravando para cima do Crucial. Três jogadores restantes por parte da equipe da Endpoint. Surreal. Pode tentar fazer aquela boa. Mike Max novamente. Vem no contorno. Flash Bang lançada. Mike está ali posicionado. Olha os cliques. O Mike levando o Yell. O Cello não perde tempo acerta. Também o Mike Max está posicionado. A passagem é bem feita. Os jogadores entraram cegos para o TBR. Mas assim. O Boltz levou. O Thomas vem cobrando SHZ. Leva o Boltz também. Está só ele contra dois jogadores. Pulo feito. Vai avançar. Tentou clicar o Cello. Não deixa barato. Olha o Yell. Já acertou. Ali o Crucial consegue finalizar ele. Mas também na passagem. Clique bem. Por sinal do Messi. Para cima do Yell. Tchelo. Já tirando ali. O Sree e Exit. Também já acertando o Messi. Por sinal. Está aí. Dois jogadores restantes por parte da Endpoint. O clique do Exit é bom. Para cima do Mike Max. Thomas. Somente ele. Contra, claro, quatro jogadores da MIBR. É, meus amigos. Pode acreditar. Porque temos sim possibilidade de chamar o terceiro mapa. Está aí. Quase aí. Quatro contra um. Thomas sozinho. Sem muito do que fazer. MIBR recuperando seu round. Recuperando a sequência. Esse Jaqueline pedindo para colocar lenha nessa, claro, caldeira da Vertigo. Quanto isso. Thomas. Forçou. O plant está feito. Tem que resolver a situação. Ao mesmo tempo já rola também aquela granada ali à frente. Smokezinha tabelada. MIBR com a marcação. Dá perfeitinha para cima deles. Esse smoke que ele mesmo se complica. Tem abertura. SHZ. Vai tentar. E está aí, meus amigos. GG do segundo mapa. Contra a Sharks. Dois meses atrás. MIBR perdeu. 16-14. E a Endpoint teve esse mesmo resultado contra a Sharks. Um mês atrás. Então, a gente espera, né? Uma Vertigo bem equilibrada aqui. Está aí, meus amigos. Tudo certo. Tudo tranquilo. Pistosa em campo. Está mais que autorizado. Começa o confronto da MIBR contra o time da Endpoint. Aqui no terceiro e último mapa dessa MD3. Jogão super disputado. E, claro, decisivo para ver quem continua aí, né? Com critério, quem sabe, de 2-0 aqui ao longo das classificatórias da Pineapple Cup. Olha só. Vai ter entrada lá para dentro desse bomba em site B. O Exit já conseguiu acertar o Thomas por sinal. Bastante granadas sendo utilizadas. Bolts já no Relonde. O Senhor também já chega próximo. Temos SHZ finalizando já. O Might, né? O Show. Temos as aberturas. Um minuto e meio de partida. Que é bom, hein? Já finalizando por show. Mais uma da SHZ para cima do nosso querido Lightflex. Está aí. Já o também tentou fazer aquele spray. Bem longo. Comprido. E o Serial vai aparecendo ali por sinal. Três restantes por parte da equipe da Endpoint. Agora sim, o MBR acredita, parece, nesse round. Já deixando uma dificuldade para cima da equipe da Endpoint. Endpoint que, por sinal, está ali, né? Baixa a rampa nas passagens. Tem o clique rolando. Já veio o Tchalo tirando o Shreel. Agora sim, mas acerta com o SHZ. Bela bala do Tchelo. Pode tentar trazer mais uma, mas o Thomas vem ali vingando. Toma os seus jogadores. Finaliza o Tchelo. E mais assim. Temos três ainda por parte da equipe da MBR. Smokezinha feita. Está melada, por sinal. A passagem vai ser garantida a qualquer minuto. Quarenta e oito segundos de round. Tem que se decidir o Thomas. Aí, para tentar fazer essa entrada. Ao mesmo tempo, a MBR fica recuada na marcação. O Thomas já vem acertando. Ali o Yael, por sinal. Olhou, marcou. Agora fica com o spot fixo na rampa. Ele olha todos, todos os pontos. Aí, para conseguir ainda tirar algum jogador. Para o MBR também sabe o seu timing, né, Nandinho? É, mas é perigoso, né? Era o que o Thomas está fazendo. Não dá para ficar abrindo um por um. Agora o Boltz vai ter esse 1x1. Então, o Thomas está naquela paciência de Buda dele aqui. O round pode complicar. Vamos ficar atentos. Olha aí. Olha aí. Olha o Boltz levando. Já finaliza o Thomas. E está aí. Vai ter passagem. Abertura feita. Já clicou para o primeiro. Fez o spray. Todo mundo foca para cima do air. Claro. Tem aquele paredão de smoke que complica. Para o Boltz agora tirar informação. O SHZ também tentando fazer o seu spray. Abertura do Boltz. Ele avançou. Levou um, levou dois jogadores. Tem mais gente à frente. O SHZ vem tirando o Messi. Sobra apenas o Crucial. Olha a bala feita. O Crucial vem acertando o Exit. Tem marcação por dentro do SHZ. Alto fez também o reset da Smoke. Briga mesmo que o Crucial vai para o spot que ele quer. Ele faz o spray certeiro. Em cima do Crucial ainda puxa. Vira um pouco mais à frente. Quase pega um jogador que também estava ali. Olha só. Thomas. De novo. Vem brigando. Acerta o Exit. Mas toma o balaço do Boltz para cima dele. Boltz ainda continua na marcação por dentro desse B. O Sewell ali está próximo da escadaria. Mas também ainda não decide fazer sua abertura. Tem apenas três jogadores por parte da equipe da Endpoint. Fica ali o Sewell embaixo da escada. Acreditando que pode ter um Rush para cima dele. Claro. Também esperando com que o Messi se aproxime. Lá por dentro do Bonsup Site A. E ainda continua com a mesma marcação. Temos o Boltz. Só uma análise. Deixando a mira fixa na escadaria. Esperando o momento certo para tentar cobrar os jogadores. Olha o clique. Veio a Molotov à frente dele. Ele mesmo consegue levar o Serial. Vai clicando super bem. Faz de novo aquele reset. O Tielo de longe. Acerto. O Might sobra apenas o Messi para contar a história. Já toma bastante dano nessa Molotov. Fica ali com 60 de vida. 36 segundos para o final do round. O Boltz finaliza o Messi. Está aí, meus amigos. Sai posicionado pelo meio. Pode ter abertura. Olha o Toma cheiro no Yael. Mas o Tielo já chega rápido para levar ele. E o Might não perde tempo. Consegue também finalizar. O SHZ tem Smoke bem na escada. Por sinal, fica ali próximo ao varado. O nosso querido Serial aguardando os jogadores. Tielo. Muito bem. Tô. O Serial de novo. Vem chegando. O Serial consegue levar o Tielo. O Exit. Vem finalizando o Serial. Toma lá. Daca total. O Boltz marca o balaço para cima do nosso querido Crucial. Tem a abertura do Might. Mas não consegue com o jogador. Agora sim. Messi. Chegava em cima do Boltz. Vai sobrar. Só o Exit contra dois jogadores. Tem que tomar cuidado. Plantia por dentro da Smoke. Está bonito. Está bonito de ver. Agora não tem muito segredo esse round. Vamos com calminha. O Boltz adora um equinho. Ele vai dar um... Ai, aqui. Um por um. Tranquilinho. Na mira dele. Quem não gosta de um eco? A gente já vê o Tielo e o Boltz brincar bastante sobre quem pega mais eco. E aí, normalmente, é isso. Deve estar aquela brincadeira no TS ali. Boltz quase que leva os quatro. Leva três. O Thomas vai tentar guardar essa cara. Mas tem que buscar ele, né? É perigoso o jogador. Está jogando bem. Jogou muito bem. Principalmente a Ancent. Agora não tem muito o que fazer. Toma cuidado para também não atrapalhar tanto o nosso financeiro, que não está muito bem, né? Pois é, cara. 14 para a equipe da MIBR. Um pontinho que falta para entrar no match point. Crucial crava. Bala em cima do SHZ. Leva também o Boltz. Mas existe cobra. Ele já marca também a pedrada ali para cima do Crucial. E está aí, cara. Se você é lindo, você que é lindo, meu querido. Show. O XZ. Tamo junto demais. Todos bem-vindos aí, claro, acompanhando aqui os momentos finais, claro. Acredita, brasileirinho. Já empurra a MIBR. Porque sim, tem possibilidades. Três restantes para o time da MIBR. Ao mesmo tempo, eles tentam efetivar a sua entrada. Tem passagem acontecendo lá pela rampa. Vai o Yao. Pelo Andame, querendo sim garantir. 57 segundos de partida que nós temos. Yao Zera. Pula para lá. Pula para cá. Tenta ele tirar um pouco mais de informação. Também já tem a abertura do Cello, por sinal. Mezi. E junto com o Max ali para tentar puxar a defesa do Bomba e sitear. 40 segundos marcado no relógio. Vão ter que forçar, cara. Não tem muito o que fazer. Vai ter que fazer a entrada. E olha só. Clique sendo feito. Está aí. Tentou, mas não pegou. Cello, ao mesmo tempo. Vai na abertura. Quer forçar para cima dos jogadores. Entrada sendo realizada. 30 segundos é o que nós temos. Land agora feito. Cello quer tentar garantir. Bomba devidamente plantada. Está aí. Smokeszinhas estourando. Cello, claro, já faz aquela retornada para a rampa. Agora sim, fica mais tática a equipe da MIBR. Olha a abertura. O Messi vem tirando o IELTS. Cello já responde para ele. Defiozinho já rolando. Amigo do céu. Cello dá um spray, meu amigo. O dono de utilitário deu muita HE no pé. Muita molotov. Tinham três jogadores meados ali. Fica difícil entrar. Difícil é complicado. E está aí. O Mike Max já gravando a sua primeira bala para cima do IELTS. Cello já responde a altura. Acertando o Mike Max. Tem passagem do Messi. Pode tentar pegar os jogadores. Aguardo. Cello. Espera. Minuto e 17 de partida. Tentou o spray ali. O Messi mais não acerta ninguém. Enquanto isso, o Crucial. Vem com a mira aberta. Ao estilo submarino. Tem domínio sim da equipe da MIBR. Querendo forçar suas entradas. Bora ver. No chelo. Já clica para cima do Thomas. Messi retorna para cima dele. Tem o Crucial com a mira aberta. Messi, por sinal, clica em cima do SHZ antes do Crucial levar o jogador. E está aí. 2x2 na tela. Passagem feita. O Crucial não consegue conectar o tiro. Vem também a molotov para cima dele. Plant desce a C4 sendo realizado para dentro do bomb site. Olha o clique. O Surreal vem tirando o Bolt. Se o Exit acerta o Surreal. 1x1 na tela. Ele está aí. Exit. Fez o seu reposicionamento. A Smoke dá uma certa defesa para ele. O Crucial vem na abertura. Bastante confiante também. Aí da sua abertura. Para qual? O Exit. Tem o Exit. Ainda esperando o defuse feito. Deu para escutar. Faz o reset da Smoke. E traz o spray bonito, meu amigo. E aí, chat. O, T ou GG. Olha o Yael. Vem tirando o Surreal. Já faz o abate. Passagem novamente feita. O Thomas consegue finalizar o Bolt. Splant executado. Tchelo por sinal. O Thomas chega junto. O Crucial finaliza o Tchelo. Vem esperando a rampa. Vai ter abertura. O Might já consegue pegar o Tchelo. Faz mais uma em cima do Yael. Mas o Exit lá de longe. Vem cobrando. O Might Max. Outro isso, claro. Três jogadores restantes por parte da MBR. Essa é a Z. Pode tentar aquela passagem. Smokezinha feita por sinal. Bastante utilitário sendo gasto. Mas ainda tenta acertar os jogadores. Eles caem em cima ali da granita indiária. Vem também o Smokezinha mais à frente. 44 segundos agora. Thomas retirando o Exit. Boltz finaliza o Thomas. Sobra apenas o Boltão contra a Triggs jogadores. Boltz tenta se movimentar. Vale relembrar. C4 está ali dropado à frente dele. Tem gente vindo pelas costas. É o Crucial. O Boltz, claro, já cobra o mesmo. Está ali forçando. Pode tentar de novo. Temos o Surreal com a Alpizinha pelo fundo. Marcação na laranja. É o Messi. Ele entrou. O Messi não conseguiu acertar o spray. O Boltz sobe na caixa. Quer tentar trazer ele. O Surreal quase apareceu na mira. Vem de novo. Boltz faz o reset. Traz o Plante. Clica no fake para chamar atenção. Olha o spray. O Messi finaliza o Boltz. Exit andando a guarda. SHZ vem tirando o Surreal. Agora sim. Exit novamente posicionado. Já faz o spray para cima do Messi. Está aí. Tentativa de entrada. Mas vai complicando a vida do endpoint. Bastante de tarcão gastos, meu amigo. O Exit captura o Crucial na granada. O Thomas vai cair. A renda do Mike Max, cara. Conseguiu dar bastante dano. Mas o Mike mesmo cego acerta SHZ, cara. Tem coisa que a gente fala. Meu, pode ser verdade. Aí. O Mike Max acaba sendo eliminado também pelo Tielo. Posicionamento. O Yael consegue levar o Crucial. Boltz finalizando o Thomas. Sobra apenas dois jogadores por parte da equipe da Endpoint. Só o Messi e o Surreal para contar a história. Olha aí. Messi. Perdeu de um lado para o outro. Tentou clicar. Surreal. Também já se aproxima. Boltz. Aí ele dá aquele aguardo. Está pela rampa. Na verdade, analisando, né? Será que isso dá rampa para tentar pegar um pouquinho? Messi. De novo utilitário sendo gasto para nesse Bomb Sight. 58 segundos. O Messi crava em cima do Boltz. Situação de 2x2 agora na tela. Incendiário aos pés do Tielo. O briga ele a se reposicionar. Fica com a marcação um pouquinho mais à frente. Tentando pegar a rampa. Ao mesmo tempo, Endpoint brinca com a MBR. E trabalha na ilusão. E, claro, decide ali o Messi fazer. Refez o posicionamento. Na verdade, temos ainda. Claro, o C4 está posicionado. Mas tudo bem. Quer forçar, sim, para dentro desse Bomb Sight A. Drop Surreal. Está chegando. Já pode fazer o Plant. Tem ali o Tielo posicionado. Já chega com a C4 nas mãos. Clicou no fake. O Tielo aparece. Dá os tiros. Cobre o Surreal. Olha só. Estação de X1 agora sim. O Messi vem tirando o Tielo. Meu amigo do céu. Tem que retornar o Exit. Plant sendo feito. Clicou no fake. Espera a abertura. Não vai ter. Abriu de novo. A mira está esperta. Exit sabe disso também. Decide não continuar. Agora sim. Código digitado. Exit na abertura. Puxa ele. Na esquerda. O Messi também faz a mira. Traz o abate. O Messi é 19x16. GG nas mãos da Indyphone.